E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago aqui pra vocês como seria os aliens de Iron Force do clássico. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom galera, Darwin McDuff uma vez ele já falou que os aliens de Iron Force são como se fosse entre aspas cópias dos aliens do clássico, entendeu? Tem as mesmas funções, as mesmas características, mas é mais no quesito fusão, entendeu? Porque o Fogo Fato, ele é como se fosse uma fusão do Chama com o Super Salvagem. O Eco Eco é como se fosse uma fusão do Blitzwolf com o Eden. O Friagem é como se fosse uma fusão do Iguana Arca com o Fantasmático. O Arraia Jato é como se fosse uma fusão do XLR8 com o Insectoide com o Aquático, entendeu? Eles têm essas vibes de fusão e seria bem interessante ver eles em situações do clássico. Então vamos analisar aqui como seria. Começando aí pelo primeiro episódio do clássico In Então Iron 10, o Ben-Nome começa a se transformar no Chama. Ele ia se transformar em quem? No Fogo Fato. E seria até mais fácil dele queimar, fazer um encenalho na floresta, não desmerecendo os poderes de fogo do Chama, né? Até porque se a gente for comparar, o Chama é mais poderoso no quesito fogo, né? No quesito pirocinese. O que eu tô querendo dizer é que o Fogo Fato ele inflama metano, então seria mais fácil dele, do fogo, se alastrar ali pela floresta. E seria até mais engraçado, né? A gente vê a Gwen chegando lá com o Extintor, aí batendo no Fogo Fato, aí o braço dele ia cair, aí ia se regenerar depois, tá entendendo? E seria bem legal essa cena. E ia ser do mesmo jeito, né? O Vomax ia pedir pro Fogo Fato fazer mais fogo, pra poder acabar com o incêndio. E ia ser do mesmo jeito a cena lá. Agora na cena que o Ben se transforma originalmente no besta, ele ia se transformar aqui no Macaco-Aranha. No caso, o Macaco-Aranha, ele tem olhos e pode falar, então seria um pouquinho diferente, né? No caso, o Macaco-Aranha ia trocar uma ideia com a Gwen, ia até mesmo zoar, porque o Macaco-Aranha tem uma personagem brincalhona, então ele ia ficar lá saltando, ia prender a Gwen nas T dele, depois ia saltar na floresta, aí ia encontrar aquele robô lá, ele ia começar a lutar, usar a agilidade de macaco, prender ele nas T, soltar a T, entendeu? Ia ser até uma cena bem divertida de se ver. Agora chegamos à cena do robô gigante, em que o Ben, em vez de se transformar no diamante, se transformaria no cromático. E seria praticamente do mesmo jeito, né? O Ben não ia saber usar muito bem os poderes do cromático, ele não saberia que o cromático poderia absorver energia, do mesmo jeito que ele não sabia que o diamante podia refletir. Isso aí, aprender depois, né? Ao decorrer da luta. No caso, ele ia derrotar o robô assim, né? O robô ia disparar a energia dele, aí o cromático ia absorver, e depois ele ia redirecionar o raio todo pro robô assim, o derrotando. E eu sei que você pensou que o cromático, ele não ia aguentar a energia do robô, e ia morrer. Mas, peraí, no primeiro episódio, ele já ia morrer, peraí. Não, galera, vamos dar um méritozinho pro cara, né? Mas brincadeiras à parte, nós conseguimos analisar aí como seria o primeiro episódio do BNS Clássico com os aliens de Alien Force. Vamos agora para as fanarts, né? No caso, essas fanartas aí foram criadas pelo El Mike, então, né, dá todos os créditos aí pro cara, porque o cara manja muito, ficou muito bonito, o trabalho dele é muito legal. Acompanha aí, galera, eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem mais do trabalho dele. E a gente vê aí, né, que os aliens, ele tem aí o símbolo Dominitrix aleatório, né? Vamos destacar aí pro Gosma, que tem o símbolo Dominitrix no disco, que realmente, eu acho que, se ele aparecesse no clássico, seria assim mesmo, né? Acho que ele não teria o símbolo solto no corpo dele. E também pro Cromático, que ele tem aí o símbolo Dominitrix no pescoço, que isso é semelhante aos protótipos do Cromático em Omni-Vest, entendeu? É claro! Também temos alguns aliens que, eles não precisavam de roupa, mas tem, porque o Dominitrix do clássico funcionava desse jeito, ele dava roupa a aliens que nem precisavam. O Macacaranha e o Arraiajato, que são aliens que, originalmente, eles não precisavam de roupa, mas eles estão aí, né? E o Enormossal, que é um alien que precisa sim de roupa, o Dominitrix colocou aí um traje pra ele, né? Muito obrigado! E o mais interessante aí, é que é o fogofato, que tá na forma desabrochada. E muitos poderiam dizer, ah, mas não faz sentido o fogofato no clássico, tá desabrochado porque o bem é criança, e o fogofato pra desabrochar precisaria amadurecer, essas coisas. Mas assim, galera, faz sentido, a partir do momento que a gente pensa que os aliens no clássico, eles não tinham idade definida, né? Porque não vai dizer que o quatro braços no clássico tinha 10 anos, tá ligado? Porque não tinha, não. Assim, a única situação em que os aliens no clássico tiveram a idade equivalente à do bem foi no episódio Não Beba da Água, mas foi só por causa do efeito da Água da Fonda Juventude, que deixou os aliens, né? Foi a idade equivalente à do bem, que eles estavam pequenininhos lá. Mas normalmente não tem, não. Entendeu? Os aliens não tem a idade equivalente à do bem, nem no clássico, nem no Alien Force, nem no Ultimate Alien. Só em Omnivest que foi começar a ter isso, entendeu? Porque se fosse assim, vamos pegar um exemplo do Ultimate Alien. Então, o Bivalva, ele teria 16 anos. Por quê? Porque o Amnivest aquático é equivalente a ele. O Prisioneiro de 775, que passou não sei quantos anos lá preso, teria 16 anos. Por quê? Porque o Camarion é equivalente a ele. Entendeu? A explicação é que os aliens são equivalentes ao DNA. Agora, em Omnivest, como é que funciona? Bom, o Ben, o Omnitrix, ele escaneou o DNA do Leon, né? Aí o Ben, ele transformou no Cocorocoide, que é o quê? Uma versão optimizada no ápice da espécie, com 16 anos do Cocorocoide. É por isso que ela é diferente. Agora, se fosse em Supremacia, quando o Supremotrix absorveu esse DNA do Leon, a espécie do Leon no Supremotrix seria equivalente, né? O Alien seria equivalente ao DNA do Leon. Então, seria igualzinho. Então, o Fogofato, a explicação é assim, que ele está desabrochado. Por quê? Porque o Omnitrix, desde o clássico, teria o DNA de um metanoziano já desabrochado. Então, o Ben já teria aí o Fogofato desabrochado desde o começo e seria muito poderoso. Claro, o Ben não saberia levantar o braço e fazer levantar um monte de vinha enorme, né? Ele não já saberia fazer isso de primeira. Porém, ele treinaria aí, né? Com o tempo, para desenvolver os poderes dele. Porque lembrando que no clássico não tem esse negócio de o Omnitrix implantar no usuário o instinto da espécie para ele saber todos os poderes, habilidades e fraqueza do Alien. Coisa que só foi adicionada lá no Alien Force. Agora, nessa de trocar os Aliens, alguns personagens teriam suas espécies alteradas. Por exemplo, o Zizker, ele não seria o Fantasmático. Ele seria quem? O Friagem. Tipo, seria muito interessante, né? Ver o Zizker sendo o Friagem. Eu gosto do Fantasmático. Porém, o Friagem tem essa vibe fantasmagórica, então, daria para fazer cenas muito assustadoras. Tipo, ele ameaçando congelar os psicoloucos se eles não ajudassem ele. E daria para fazer todos os planos lá, né? Do mesmo jeito. A diferença é porque o Friagem não tem uma segunda forma para mostrar, uma forma mais assustadora que nem o Fantasmático. Porque ele tinha a forma com capa, aí arrancava a capa e mostrava a forma verdadeira dele que é mais assustadora. O Friagem não tem isso, mas, sei lá, eles poderiam inventar alguma coisa lá para o Friagem mudar de forma, não sei. Entretanto, mesmo assim, o Friagem já surge do mesmo jeito, então, daria para adaptar bem direitinho, né? O Friagem no lugar do Fantasmático. Seria muito, muito legal mesmo. Outro que teria a espécie alterada seria o Tetrax, que não seria um Petro Sapiens, seria um Crystal Sapiens. Então, seria legal, né? Precisa ficar assado em que a gente vê que o Ben começa treinando com o Diamante, ele ia começar treinando com o Cromato, disparando lá os raios. Aí, depois, ia chegar o Tetrax, ele ia conhecer o Tetrax, que ia ser um Crystal Sapiens, ele ia chegar lá no Ben, ele ia dizer que para treinar muito esse alien, porque ele pode fazer várias coisas, e a gente vê, finalmente, um Cromato, tendo poderes explorados, bem explorado, tipo, por exemplo, o Tetrax, ele não ia precisar do Overboard, ele já ia chegar voando, aí o Ben poderia aprender a voar, vendo o Tetrax voando, daria para fazer vários poderes, e eu acho que o Cromato, nessa versão, poderia mostrar os poderes que a gente não viu, né? Também, a Atine, de Forças Galácticas, ela não seria um Tetrax Man, e sim uma Vaxa Sauriana, por quê? Pelo simples fato de que foi revelado num pop-up, que o Ben aprendeu a usar os poderes de onda sonora do Quatro Braços, vendo a Atine fazer isso, então, no caso, como o Enormo Sauru está no lugar do Quatro Braços, o Ben poderia aprender a usar, sei lá, o poder de crescimento, vendo a Atine, entendeu? Ele passaria muito tempo sem saber que poderia crescer, aí quando eu vi a Atine fazendo isso, aí a partir daí, ele ia usar o poder de crescimento com o Enormo Sauru, seria bem bacana. E outros ais que a gente pode substituir são, por exemplo, o Massa Cinzenta, ele seria substituído pelo Artrópodo, então, não ia acontecer aquele precisa de lá um probleminha, por causa que, né, o Ben, ele queria se transformar num aquático e virou o Massa Cinzenta, aí foi capturado lá pelo Carinha, e trocando os ais, o Ben, ele queria se transformar num Arraia Jato e virou o Artrópodo, só que o Artrópodo não é pequenininho, então, não dá para capturar, e também porque o Artrópodo ele é todo arrogante, que o Ben, o Ben no clássico ele tem uma arrogância sim, então, seria legal ver o Ben todo arrogante lá, como o Artrópodo, todo inteligentão, e também há algumas cenas que o Ben precisaria voar com o Insectoide, por ele ser substituído pelo Arraia Jato ou pelo Gosmo, porque o Gosmo ele tem o poder de levitação, né, desde o clássico, o Ben poderia saber, usar esse poder, aí usa para voar, e para cortar, que nem um Insectoide que corta com o Ferrão, ele poderia cortar com o Diskin, porque o Diskin é sim cortante, não daria para substituir de boa, e chegamos aí aqui em Alien X, que cara, esse Ben usando o Alien X não ia dar bom não, eu sou um merda mesmo, porque a gente sabe que esse Ben é imaturo, e em Alien Force, Ultimate Alien Universe, o Ben ele tem mais maturidade, então, dá certo ele conversar com o Bellacus e a Serena, tanto que o Omniverse ele lá aprende a convencer melhor o Bellacus e a Serena, agora no clássico não, né, eles poderiam fazer um episódio lá todo focado, o Ben passando mó tempão, muito tempo lá conversando com o Bellacus e a Serena, aí ele, só no final ele ia conseguir convencer o Bellacus e a Serena ele voltar ao normal, e fingir que nada daquilo tivesse acontecido, como ele nunca tivesse virado o Alien X, aí ele ia pensar assim, em nunca mais usar o Alien X, só usar em um momento de último recurso, aí, que momento seria esse? No filme, bem desse segredo do Omnitrix, que o Omnitrix está lá em modo de destruição, aí bem poderoso usar o Alien X, só que como ele virou o Alien X, o Omnitrix ia acumular mais energia, aí mais energia, aí ele tenta convencer o Bellacus e a Serena ao universo não ser destruído pelo Omnitrix, só que aí ia destruir e ele começou o Bellacus e a Serena a reconstituir todo o universo com o Alien X, e é uma coisa que é com ele mesmo, é com o Alien X mesmo, esse negócio de reconstituir o universo, e seria bem legal, esse conceito aí no clássico, porque, cara, bem do clássico, todo imaturo, do jeito que ele é, usando o Alien X, cara, não ia dar certo não. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado de como seriam os Aliens do Alien X no clássico, e se vocês deixarem muito, muito, muito like mesmo, eu posso fazer como seriam os Aliens do clássico no Alien X. Então, imagina aí, galera, ele chegar lá, no primeiro episódio do Alien X, virando chama para lutar contra o Kevin, desde o primeiro episódio aconteceria chama versus Kevin, seria muito da hora, então deixa muito like que eu faço a parte 2, então deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau!